No capítulo 3 aí, nós vamos trabalhar essa parte que vai ser composta pela Eurásia, que é o quê? Toda a região da Europa, pegando também toda a região da Ásia. Então, todo esse território aí, denominado Eurásia, é a conjuntura entre Europa e Ásia, tá? Vamos iniciar o capítulo 3. Antes dessa nossa quarentena aí, nós iniciamos a primeira e a segunda páginas, mas não deu tempo aí de nós concluirmos. Vamos tentar, vamos concluir agora esse capítulo 3, nessa aula online aí. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo, entre outros meios aí de comunicação, tá? Então, vamos iniciar o capítulo 3 aqui, Eurásia. O que é que nós temos aqui nesse capítulo 3, né? Nós temos aqui o mapa antigo, o mapa do século XV, e esse mapa aqui nos vai mostrar o chamado Velho Mundo, que vai ser composto pela Ásia, pela Europa e pela África. Por que o mapa do Velho Mundo, né? Por que também chamado Velho Mundo, essas regiões? Porque antes do século XV, não existia, né, tecnicamente, entre aspas, a região da América, né? Toda a região americana não foi descoberta ainda, e a região também da Oceania não foi descoberta. Fazendo com que esses países, essas regiões, ficassem sendo denominadas como Novo Mundo, né? Aqui é a América, e Novíssimo Mundo, aqui é a Oceania. Nós vamos pegar essa parte aqui chamada Ásia e Europa, chamada Eurásia, que vai ser o nosso ponto inicial para desenvolvermos isso. Lembrando aí também que a Eurásia, ela possui um clima totalmente diferenciado do clima brasileiro, né? Clima, vegetações, entre outros, como é o caso do relevo também. Vai ser uma região, uma das maiores regiões do mundo, que vai ser abordada agora nessa aula aqui, com o nono ano, tá? Então, nós estamos percebendo e vendo aqui o quê? O mapa político da região da Eurásia. Nós vamos perceber aqui que vai existir toda essa região da Ásia, que é a maior região do mundo, e uma pequena região aqui, segunda menor região do mundo, chamado de Europa. Além de ser a pequena, a segunda menor do mundo, é uma das regiões mais ricas do mundo, certo? Essa região aqui da Europa. Em contrapartida, nós temos aqui a região da Ásia e regiões bem pobres do mundo, como é o caso aí do sudeste asiático, né? A Índia e do Oriente Médio, que é bastante conflituosa também, né? Devido à grande quantidade de petróleo e às guerras econômicas, às guerras aí também desenvolvidas pela etnia, pela cultura desse povo. Então, é bastante diversificada aqui essa região da Eurásia, não só pela questão territorial, mas também a questão climática, a questão fotobotânica, a questão aqui cultural, entre outros, tá? O que vai dividir aí a terra, aliás, perdão, o que vai dividir aí a Eurásia, né? Entre Europa e Ásia, é essa região aqui denominada Montes Urais, tá? Vai ser uma região, vai ser um conjunto de morro, um conjunto aí de montanhas, que vai ser classificado e vai dividir a Eurásia em Ásia e Europa. Lembrando aí que o Montes Urais, ele vai ficar entre a Ásia, ou seja, vai ficar na Rússia. Então, a Rússia, ela vai pertencer tanto à região asiática como à região europeia. A região mais desenvolvida da Rússia, a região mais rica da Rússia, ela faz parte da região europeia. E a região menos desenvolvida, a região menos ocupada e mais fria da Rússia, que é essa Rússia siberiana, vai ser denominada como Rússia asiática. Lembrando também que nessa região aqui da Eurásia, vai possuir o menor país do mundo, que é chamado de Vaticano, que se localiza lá em Roma, que é uma cidade lá da Itália. Então, nós temos o menor país do mundo. Em contrapartida, também nessa região, vai possuir o maior país do mundo, que é a Rússia. Ou seja, nós temos o menor país do mundo que se localiza aqui na Itália, que é o Vaticano. E, em contrapartida, nós temos aí o maior país do mundo, que é a Rússia, o maior país em extensão territorial. Com relação à densidade populacional, ou seja, com relação à ocupação de pessoas por quilômetro quadrado, nós temos aí Mônaco, como um país pequeníssimo também. E esse país é o país no qual existe uma maior quantidade de pessoas morando por metro quadrado. E também nós temos a Mongólia, que basicamente fica nessa região aqui, entre a China e a Índia. A Mongólia é a região onde existe uma menor população de países, de pessoas morando por quilômetro quadrado. Ou seja, lá é praticamente uma pessoa ocupando um quilômetro quadrado. Então, nós temos essa grande diferenciação aí entre a região da Eurásia e esses contrastes aí entre a Eurásia, com relação a cidades e com relação à população. Pulando aí a página, o que nós temos aí? O relevo e a hidrografia da Eurásia. Eu peguei esse mapa aqui, que é o mapa que tem no livro de vocês. É um mapa físico no qual vai destacar a questão do relevo, vai ser destacado aí a questão da hidrografia. E com isso aí nós vamos perceber que existe uma grande diferenciação também naquela região. Primeiro vamos falar aqui sobre os rios, sobre a hidrografia que existe na região da Eurásia. Lembrando aí que essa região vai ser marcada aí pelo Oceano Glacial Ártico na região norte. Nós temos também o mar, aliás, o Oceano Atlântico nessa região ocidental. Nós temos aqui o Oceano Pacífico na região oriental. E nós temos aqui o Oceano Índico nessa região mais ao sul. Então todos os quatro oceanos estão, no caso, aqui fazendo parte desse conjunto de Eurásia. Lembrando também que a região da Europa vai ser denominada principalmente por rios de planície. O que isso significa? Significa dizer que são rios que servem principalmente para a navegação. São rios aí que são desenvolvidos tanto para trocas de mercadorias, como também para o desenvolvimento do comércio nessa região. Além também de fazer com que as pessoas fiquem e tenham aí outro meio de transporte, que são os rios. Então a maioria dos rios aqui na Europa são chamados rios de planícies, que servem principalmente para a navegação. Diferente do brasileiro, né? Os rios brasileiros são rios que são totalmente montanhosos, né? São rios aí que possuem grandes desníveis e servem mais para o desenvolvimento de energia elétrica, tá? Também nessa região aí nós vamos destacar os principais picos, ou seja, as regiões bastante altas. Como é o caso aqui, ó, do Himalaia, né? Da montanha do Himalaia, que é um conjunto montanhoso aí, né? Fazendo parte o Monte Everest como o maior pico do mundo em altura. Lembrando também que essa região do Himalaia, ela está crescendo 2 cm a cada ano. Por quê? Porque essa região aqui da Índia está fazendo com que haja uma grande pressão nessas duas placas tectônicas, que nós vamos falar daqui a pouco. Temos os Alpes também, que são um conjunto montanhoso, que faz parte do choque de placas tectônicas, que faz com que haja um sorregimento nessas regiões, tá? Como é o caso aqui dos Alpes suíços, dos Alpes aqui próximo à região da Itália. Nós também temos os fiordes escandinavos. Os que são os fiordes? Fiordes são aqueles, por exemplo, semelhantes com os quênios. Porém, os quênios quem escavam são os rios. E os fiordes quem escava é a água da neve, né? Quando a neve derrete, escava aquela região, fazendo com que haja aquelas grandes fendas, aqueles grandes quênios lá nas regiões geladas, são chamados de fiordes. Nós temos os Montes Urais, fica mais ou menos nessa região aqui, como eu já falei, né? Os Montes Urais, ele vai dividir a Eurásia em parte europeia e parte asiática. Aqui fica os Montes Urais, tá? Também nessa região aí, vamos apresentar outro tipo de relevo, que são as depressões. O que é depressão? Depressão são relevos ou são áreas no qual está abaixo do nível do mar ou no nível do mar. Como, por exemplo, aqui o Mar Cáspio, né? Temos o Mar Cáspio, nós temos o Mar Morto, que são duas regiões que estão abaixo do nível do mar. São mares totalmente fechados, não têm contato mais com o oceano. E também nós temos os Países Baixos, que ficam mais ou menos nessa região. Caso um dia haja um grande alagamento nessa região da Europa, os Países Baixos, em sua maioria, irão desaparecer devido ao seu baixo nível que se encontra, tá? Então, na região da Europa, nós vamos encontrar rios de planície, grandes conjuntos montanhosos, vamos encontrar também planaltos antigos, como é o caso dos Montes Urais e também as depressões, tá? Lembrando que a nossa tabela, que é chamada tabela altimétrica, aqui ao lado, nós podemos perceber que nessas regiões aí que são classificadas como verde mais claro, são as regiões próximas ao nível do mar, ou seja, são regiões que se encontram ao nível do mar. Todas as vezes que essa tabela muda de cor, chegando numa cor marronzada, escura, significa que essas regiões são as regiões mais altas do globo, que se encontra aqui essa região. Então, se você perceber, todas as regiões que estão próximo ao mar, ou próximo ao oceano, ela possui essas planícies, que são regiões baixas, regiões aí abaixo, ou regiões próximas ao nível do mar. Continuando aqui, como foi falado, por que naquela região vai existir essa grande quantidade, aqui a região da Eurásia, porque nessa região aqui vai existir uma grande quantidade de montanhas, como é o caso da montanha lá do Himalaia, porque ela está crescendo, como eu falei, todo ano 2 cm. Devido a esse choque que há nessas duas placas tectônicas, essa placa indo-australiana, que está localizada aqui a Índia, ela se localizava um pouco mais abaixo da Eurásia. Com o passar do tempo, essa placa aqui, ela movimentou-se e está agora entrando em contato com toda essa placa da Eurásia, fazendo com que esse relevo se choque e leve-se, elevando, fazendo com que haja um grande conjunto de montanhas nessa região. A mesma coisa acontece aqui em todas essas regiões da Eurásia, onde possui grandes quantidades de abalo sísmico. E todas as vezes que há uma quantidade de choque de placa tectônica, todos esses vulcõezinhos aqui, que estão ocorrendo, é porque existem duas placas tectônicas se encontrando. E como as placas tectônicas se encontram, obviamente há uma grande quantidade de força exercendo essa região. Essa força exerce devido a esse choque que há. E esse choque aí vai ter o quê? Terremotos, tsunamis, vai ter erupções vulcânicas. Essa região da Eurásia é chamada Círculo do Fogo, ou Círculo do Pacífico do Fogo, que é uma região marcada por grandes quantidades de placas tectônicas e grandes quantidades de força que vai exercer entre elas. Então, é uma região bastante intensa. Principalmente essa região aqui que pega o Japão, pega a região da Indonésia e pega essa região aqui um pouco mais ao sul da China. Que é uma região totalmente voltada para erupções vulcânicas, terremotos e manemotos. Sempre acontece isso, principalmente no Japão. Por isso que o Japão é totalmente preparado, a sua arquitetura, para que caso haja algum choque de placa tectônica, toda a estrutura balançar e não desabar, como ocorreu no Haiti em 2010. O Haiti até hoje está destruído devido a esse grande choque de placa tectônica. Certo? Iniciando aqui, voltando aqui, o que é que nós temos? Nós vamos trabalhar agora o clima dessa região chamada Eurásia. Clima e vegetação. Vamos trabalhar a questão fitogeográfica da Eurásia. Nós temos aí as regiões acúmenas e as regiões enecúmenas. O que são regiões acúmenas? Regiões acúmenas são regiões onde há uma grande concentração populacional. Ou seja, regiões onde possui climas a menos, regiões onde possui planície para fazer agricultura, regiões onde possui uma grande diversidade de alimentação, são regiões onde há uma grande quantidade de pessoas morando ou uma grande quantidade de gente ocupando. Regiões enecúmenas são regiões bastante frias ou regiões quentes demais, como é o caso dos desertos aqui nessa região do Oriente Médio. Regiões aqui, frio extremo, como é o caso da Rússia. São chamadas de regiões enecúmenas, regiões onde não há uma grande quantidade de pessoas devido às condições geográficas, climáticas ou de vegetação. Então, o que é que nós temos aí? Essa região de Eurásia. Você pode perceber que vai existir uma grande diversidade de climas. Por que vai existir essa grande diversidade de clima? Devido à sua extensão territorial e devido também à sua localização. Lembrando que toda a região da Eurásia, toda a maior parte, aliás, mais de 90% da Eurásia, ela vai se concentrar acima da linha do Equador. Ou seja, a maior parte da Eurásia, ela vai estar localizada na parte norte do globo, fazendo com que existam climas frios extremos e climas quentes extremos. Então, nós vamos trabalhar com o clima equatorial. O clima equatorial está totalmente voltado para essa região aqui, que é a região do Sudeste Asiático. É um clima semelhante com o clima aqui do Brasil, um clima quente e um clima totalmente chuvoso. Vai desenvolver aí a chamada florestas equatoriais, que é semelhante à floresta amazônica. Nós temos também um clima mediterrâneo. Como vocês podem perceber, o clima mediterrâneo, ele recebe esse nome devido à localidade que ele se encontra, que é basicamente próximo ao mar mediterrâneo, fazendo com que existam aí verões bastante quentes e secos e invernos bastante amenos. Esses verões aqui no mediterrâneo, eles vão ser, são os ventos secos que sopram da região da África para a região europeia. Nós temos também o clima tropical, que é um clima totalmente semelhante com o clima da costa brasileira, que é um clima bastante quente e também bastante úmido. Temos aí o clima temperado, é um clima que vai se localizar praticamente em toda a região europeia. Esse clima temperado aí, ele vai possuir duas características, temperado continental e o temperado oceânico. O clima temperado tropical, aliás, o clima temperado oceânico, se localiza nas regiões próximas ao oceano. É um clima que vai ter, no caso, uma diminuição na questão do calor. Ou seja, são regiões aí que vão possuir climas amenos, vão possuir aí bastante períodos de chuva, bastante período aí de frio, vai possuir as quatro seções do ano bem definidas. Já o clima temperado continental é um clima mais, digamos que, pesado. Quando for frio, aquele frio vai ser extremo, como é o caso que ocorre no interior de certos países. E quando for calor, também vai ser um calor extremo, como aconteceu ano passado lá na região da França. O verão lá chegou a atingir 45 graus de temperatura, muita gente morreu devido a isso aí. Então, quanto mais as regiões se localizam próximo ao oceano, menor será a sensação térmica. Quanto mais as regiões se localizam fora do oceano, dentro do continente, maior serão essas sensações térmicas. Temos também o clima subtropical, que é um clima marcado principalmente pela classificação das quatro estações do ano. Nós temos o clima frio, que se localiza próximo à linha do círculo polar ártico. É um clima totalmente frio durante a maioria do ano. É um clima marcado por neve no inverno. E é um clima aí também desenvolvido, é um clima mais desenvolvido à região da Rússia. Desértico, toda a região aqui do Oriente Médio. Desértico aí nós já vimos que esse tipo de clima é um clima no qual vai apresentar poucas quantidades de chuvas concentradas naquela região. Tem poucas chuvas, então vai ser uma região desértica, quente. Lembrando também que essa região aí vai ser, vai possuir uma grande evaporação em altas temperaturas. Clima polar está nessa região aqui. É um clima no qual vai ser caracterizado por frio durante o ano inteiro. Ou seja, lá não vai existir a estação verão. Lá vai ser gelo o ano inteiro. Semiárido vai ser o clima semelhante com o clima aqui do Nordeste Brasileiro. É um clima quente, é um clima que não vai apresentar grandes quantidades de chuvas. As chuvas são má distribuídas durante o período do ano. E nós temos também um clima frio de montanha, que vai ser localizado principalmente em regiões, como é o caso aqui do Himalaya. Como é esse frio de montanha? Regiões que estão abaixo da montanha são regiões que vão apresentar um certo clima diferenciado. Já nas regiões acima dessa montanha, vai ser um clima totalmente frio, semelhante com o clima polar, certo? Devido aí a pouca presença de oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem radiação. Se não tem radiação, então poucas moléculas de oxigênio para pegar calor e aquecer aquela região. Por isso que é frio e gelo no topo de aquelas montanhas, principalmente no Himalaya. Falando de vegetação, falamos aí sobre o clima. Se existem climas diferenciados, obviamente existirá vegetações diferenciadas, como é o caso dessa região aqui, chamado região polar. Nessa região polar, a vegetação que vai ser classificada vai ser a tundra. O que é tundra? Tundra é uma vegetação rasteira, uma vegetação pequeníssima, que vai ser desenvolvida logo após o descongelamento do permafrost, que é o gelo eterno, que é o solo congelado durante seis, nove meses do ano. Chega o inverno, aquele gelo é descongelado e esse descongelamento desse gelo vai fazer com que haja o desenvolvimento de uma pequena vegetação desenvolvida por musgos, que vai ter acesso a alguns animais do tipo daquela região, como as renas, entre outros. E, posteriormente, quando chegar o inverno, toda aquela região vai ser novamente coberta por gelo. Temos também a floresta de conífera, que é essa região aqui, logo abaixo da tundra. Nós temos as regiões de conífera. E o que são isso aí? São árvores que apresentam folhas de formato de cones, bem semelhantes com o pinheiro de Natal. O pinheiro de Natal é semelhante ao cone. E essas florestas de coníferas, elas podem ser também chamadas de floresta de taiga e também podem ser chamadas de floresta boreal. Então, elas possuem dois nomes a mais, conífera, boreal e de taiga. Florestas temperadas, ficam nessas regiões aqui, próximo no lugar do clima temperado. São florestas aí que vão apresentar uma classificação chamada caducifolia. Elas vão perder as folhas quando entra num período de inverno para, no caso, reter o calor e elas conseguirem desenvolver na primavera e no verão. Então, nós temos aí as florestas temperadas. Nós temos a região de vegetação mediterrânea, que recebe o mesmo nome do clima. Regiões desérticas, no qual vai existir apenas alguns tipos de vegetação típica daquela região, como é o caso de semiárida desértica, a vegetação estirófita, que é uma vegetação semelhante com o cactos, semelhante com os mandacarus, vegetação que possui grandes raízes profundas para captar água do subsolo. E nós temos aí essa região, que é chamada de região de florestas equatoriais, que é bastante semelhante com a floresta equatorial aqui do Brasil, que é a floresta amazônica. Florestas ricas em biodiversidade, devido aí a grande quantidade de chuvas que vai cair nessa região. Então, para cada clima, haverá uma vegetação específica, como vocês podem ver aí, fazendo a comparação do mapa, entre o mapa vegetação e o mapa climático. Só que naquela região também, da Ásia, vai possuir um clima diferenciado dos demais países do mundo, das demais regiões do mundo, que é chamado de clima de monções. O que é o clima de monção? O clima de monção vai ser um clima específico naquela região da Ásia, principalmente na região sul da Ásia. Como é esse clima de monção? Ele possui duas características. Ele é quente e úmido durante o inverno e frio e seco durante... Perdão. Ele é quente e úmido durante o verão e frio e seco durante o inverno. Como é que isso ocorre? Quando é inverno naquela região, na região do círculo polar ártico, ela vai liberar uma alta pressão. Essa alta pressão vai ser totalmente composta por frio constante. Esse frio aí vai tomar de conta de toda essa região continental da Ásia, principalmente da China, quando for o período do inverno, no caso, né? Essa alta pressão, ela vai ocupar essa região, ela vai se direcionar à linha do Equador e fazendo com que haja um frio intenso. Nessa região aqui do inverno, não vai chover, devido à grande quantidade de massa seca que vem lá do polo norte, chamado ciclo polar ártico. Já nessa região abaixo do Equador, vai transformar-se em uma região de baixa pressão, ocorrendo aí grandes quantidades de chuvas. Quando for o período do verão, acontece o oposto. Essa grande quantidade aqui vai estar aquecida no oceano, o Oceano Índico, ele vai estar aquecido. Esse oceano aí vai liberar grandes quantidades de massa de vapor, que são as grandes nuvens de chuva, e essa massa de vapor, ela vai entrar no continente, fazendo com que haja nessa região do sudeste asiático, principalmente da Índia, uma grande quantidade de chuva nessa região aqui. Então, quando for verão, a alta pressão vai ser formada e essa alta pressão aqui vai jogar grandes quantidades de chuva nessa região da Índia. Certo? Então, clima de monção, só vai ser localizado nessa região. Inverno, seco, verão, quente e úmido. Ok? Então, pessoal, nós temos aí todo o capítulo 3, né, para ser trabalhado aí. Temos uma grande revisão aqui que foi feita nessa aula online. Vocês, com o passar das páginas, tem algumas atividades que eram para ser feitas em sala de aula. Vocês concluam essas atividades aí e, posteriormente, vocês também desenvolvam as atividades no final do capítulo. Certo? Para, na próxima aula, nós continuarmos aí com o capítulo 4. Ok? Até mais. Tchau. Tchau.